que era sempre o mestre, ele era o mestre, ele não era o padrão, porque é tanto que quando Jesus diz, Zaqueu, desce e presta um pouquinho de um governo responsável na tua casa, e ele vai para a casa de Zaqueu e as pessoas começam a criticá-lo, aí ele diz assim, se eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais, é tipo aquela justificativa, eu não roubei, eles dizem que eu sou ladrão, mas eu não sou ladrão, porque como é que ele ia dar quatro vezes o que ele roubou, se ele não tinha dinheiro? Se ele não tinha dinheiro, ele era rico, mas ele teria que restituir quatro vezes mais aquilo que ele roubou, que lógico, mas a Bíblia diz que ele doou a metade dos seus bens, a metade dos seus bens para os pobres, então irmãos, nessa sociedade a gente vive querendo dar as suas pessoas, as pessoas vivem nos rotulantes, dizendo, olha o crentinho, olha a crentinha, é mais crentinha do que crentinho, o que é crentinho? Vive nos rotulantes, agora só quer ser santo, agora só quer ser santo, pastorzinha, agora você quer dizer pastorzinho? pastorzinha, agora quer ver o caráter da igreja, não é assim que falam, mas é a crentinha, e o interessante, irmãos, é que Isaqueu, o que eu acho lindo, era que Isaqueu, ele tentou se esconder, ele não tentou se amostrar para Jesus, ele tentou se esconder Jesus, por quê? Porque ele tentou, aquele nem era Jesus, por quê? Porque Jesus, antes de chegar em Jericó, se você for ver alguns versículos na frente, antes, o perdão, você vai ver que Jesus, por um século de nascença, antes de chegar em Jericó, quando ele entra em Jericó, uma multidão acompanhada por Jesus ter feito, feito essa maravilha, isso é aquela multidão, Isaqueu, você é pequeno, não enxergava Jesus, não sabia que era Jesus, mas Jesus não sabia que era ele, eles falam, que houve aqui em Jericó, vai e sobe, uma figueira brava, por que é uma figueira brava? Figueira brava é uma figueira, que não é cultivada pelos homens que cresceram no mar, e você sabe que uma coisa que é brava, por exemplo, um pé de cajum, um pé de cajum que não é tratado, ele é de chão de folha, mas a figueira ainda tem mais frasalinha, que os filhos, como o pastor aqui falou, e ela é de tutuca, dentro das folhas, olhando para Jesus, pensando que Jesus não estava vendo ele, mas se você, com os versículos antes, com o capítulo antes, você vai ver uma parábola que Jesus fala, do publicano e do fariseu, provavelmente Jesus já havia visto o Isaqueu, no tempo talvez, por que? porque Jesus já sabia o nome de Isaqueu, ele viu ele lá em cima da figueira brava e disse, Isaqueu desce, então Jesus chama ele pelo nome, Isaqueu desce, Glória a Deus! Aqui, pela palavra devocional, no salão 131, os homens se mostram sobre todos, a gente conhece o teu nome, conhece o teu nome, e se o teu obedecer, por mais que você esteja numa caverna, por mais que você esteja escondido, escondida, por mais que você esteja escondendo, que Jesus está com os olhos, sobre a sua vida e sobre a sua vida, Glória a Deus! Glória a Deus! E em um determinado momento, ele vai chegar a dizer, ele desce e desce, porque eu vou reposar em tua casa, e as vezes a dificuldade, é a coisa que eu faço agora com louvor, que Deus quer restaurar o nosso louvor, as vezes as dificuldades, elas nos prendem, elas acabam a nossa boca, a gente pensa e diz assim, Jesus não me vê mais, Deus não me vê mais, a dificuldade sufoca tanto, as acusações de sufoca tanto, os rótulos que a sociedade coloca sobre você, eles sufocam tanto, que você diz, eu não vou mais para a casa de Deus, eu não vou mais para a presença de Deus, eu não aguento mais, eu não sei nem como orar mais, eu não sei nem como buscar mais, porque eu já consegui de tantas acusações, de tantas maneiras, que eu não tenho nem mais força, eu não sei nem como fazer, não sei nem que palavras usar mais, só que tem um detalhe, ele está com os olhos de você, talvez, ele poderia ter assim como ser um homem rico, né imagina, um homem rico, um homem rico, imagina que um secretário, lá no nosso município, um secretário que tem uma posição social muito alta, um prefeito, será um vereador, imagine, subir em cima de um figueira bravo, para olhar, para uma pessoa que estava pregando a fase na obra de Deus, que é o próprio Jesus, imagine, o estado de humilhação que aquele homem, ele se encontrou, ele se dispôs a fazer, e as vezes irmãos nós, não temos nenhuma posição social assim, tão elevada, e as vezes a gente, acha que Deus, quer tipo, quitar a regra como Deus, quer fazer, ou deve fazer nas nossas vidas, talvez, faça só uma humilhação somente, aí você está dizendo, mas não é porque eu sou humilhado? Olha, Deus vai, vê e contempla todas as coisas, ponto, venda, para mim, Ele vai restaurar a tua alma, Ele vai restaurar a tua alma, e, quando você estiver louvando, você vai se debater, você instalou a minha casa, Deus instalou o louvor da minha boca, irmãos, porque não tem, eu digo experiência própria, eu não tenha...